Boa tarde a todos vocês, eu me chamo Nélio e vamos falar um bocadinho sobre astronomia, em particular nós vamos falar sobre tecnologias e descobertas. Antes de começar, eu queria saber de vocês se todos me ouvem bem, estão me ouvindo bem, por favor, tem como você colocar nos comentários. Bom, obrigado pelo feedback. Aqui, como falei para vocês, temos astronomia, tecnologias e descobertas. Dentro desse contexto, eu vou falar para vocês o que tem nos últimos anos, particularmente muita coisa, então eu fiz um recorte para você. Quem está a chegar agora, eu me chamo Nélio Sasaki, sou do pesquisador do Núcleo de Ensino, de Pesquisa e Astronomia da Universidade do Estado do Amazonas. E esse bate-papo, vamos chamar assim desse bate-papo nosso. Eu vou falar um bocadinho sobre astronomia aqui do Amazonas, e vou entrar em descobertas de tecnologias. Eu fiz um recorte aí entre 2018 e 2020, e as considerações finais e crescimentos. Bom, um bocadinho sobre mim. Eu sou doutor em astrofísica, atualmente eu sou diretor do coletário de Parintins de Manaus, e líder e coordenador do NEPA, membro da União Astronomia Internacional, da Cidade Astronomia Brasileira, ABP, APAS, SBPC, SBBF e coordeno sete projetos, sendo um deles financiado pelo União Astronomia Internacional em parceria com a África do Sul. Ok? Bom, o NEPA é formado basicamente por um time feminino, ok? Algo bem raro de você ver na astronomia, né? Seis exatas como um todo lá. E o NEPA trabalha juntamente com o Iaújo, com os objetivos, né? Desenvolvimento sustentável. Um deles é a participação das mulheres na ciência, em particular na astronomia, mas a equipa é formada só por meninas, né? E trabalha, elas trabalham com várias vertentes. Ao todo são três meninas bolsistas do Projeto de Extensão, que é o EAMANTEM, né? Que é a ProEx, né? Que é o nosso Podemos de Extensão Universitária. E uma bolsista de ciência científica em astrologia, né? Que é a Eucliane, né? Inclusive, ela está concorrendo o prêmio à Patrícia Tonques. Aqui tem Amanda com o padrão feminino, Ana Carolina com Astrologia, Beatriz com Astrologia, Elisa Passos com Astrolinguagem, a Eucliane, que eu falei que você é científica em Astrologia, com Extensão, Jamil, né? Tá com Astrologia no trabalho de Extensão, Jordana, Astro História, Kedema, Astroquímica, Marcele, Astrofilosofia, Natália, Astrofilosofia e Libras, a Nilceara, com Astrofísica, Silvia Farraira, com Astrofísica, com Astrofísica, e a Simone Fossé com Astrofísica e a Fecha com Thais com Astrofísica. E esse aqui é o Equipo ANEPA e aqui um resumo para todos vocês, né? Todas as frentes que nós trabalhamos, extensão, pesquisa, a Euclidon trabalha com formação e evolução de planetas e a Aniciar trabalha com astrofísica interestelar. E também ensina, todas as bolsistas, elas têm curso sobre fundamentos de astrofísica e astrofísica estelar. Bom, vamos falar agora um bocadinho sobre as descobertas e tecnologias. Começa por 2020. Vamos primeiro a começar pelo mais recento. Normalmente, quando você fala em descobertas, em astronomia, principalmente, certamente você vai pensar assim em um grupo de pesquisa do exterior. E, infelizmente, a maior parte das pessoas não livraria dos brasileiros. Hoje, eu vou mostrar para vocês que temos sim pesquisas interessantíssimas no exterior. Mas, eu trago para vocês aqui um grupo da Federal de Minas Gerais, aqui no canto. Você tem aqui o doutor Wagner Corratti, que é responsável pelo laboratório nacional de astrofísica, a LNA. E, ao lado dele, o doutorado, o Felipe Andrade, eles descobriram nada mais ou menos com que 25 novos sub-merasos de galácteas. Ou seja, eles juntaram tecnologia com a análise de dados astronômicos, entre o talento e a dedicação do Felipe e a expertise dos doutores, do doutor Wagner Corratti, e também contou com a ajuda da doutor João Francisco Santos Júnior, que é da UFMG, doutor Francisco Maia, da Federal de Janeiro, e doutor Matheus Angelo, que é do CFE, do Rio de Janeiro. E aí, você me pergunta, eu explico, como que um grupo brasileiro conseguiu essa função? 25, porque descobriu um glomerado já é difícil, imagina 25. Acontece que aqui há fora do lado, ele estava a explorar essa região, e o grupo percebeu alguns pontos aqui que não estavam catalogados. Esses pontos, passo a chegar até eles nos grupos maiores, grupos da Alemanha, Estados Unidos, eles, a metodologia que eles usam para poder fazer essa pesquisa, acaba que recorre à inteligência artificial, ou seja, o computador que seleciona e o computador, ele passa abatido por aglomerados menores. E foi o que, onde o Flip notou, ele notou algumas diferenças e percebeu que não estava no catálogo. Nessa história, esses pontinhos aqui, que você tem já o mono, o FMG-CG5, o FG-CG3-61, e entre outros, aglomerados, que essa equipa descobriu. Estudar aglomerados é fundamental porque, através deles, nós temos um desenho de como é evolução e outros, composição química e outros dados astronômicos daquela galáxia. Então, assim, é algo que surgiu daqui, e para vocês jovens que estão assistindo a essa palestra, o Flip é um, é um, uma grande promessa, né, da astronomia brasileira, e nós temos que olhar, incentivar vocês jovens e olhar com carinho para os jovens que, o futuro da astronomia brasileira. agora você, eu falei para vocês sobre aglomerados, então, como você estudou o céu profundo, certamente isso existe muita tecnologia, que é o assunto nosso, não é? A tecnologia, e para estudar, quando você olha, foca, o céu profundo, você vê essa foto, aí você vê essa foto, esse pontinho aqui, tem um pontinho aqui no meio, tem uma seta aqui, essa seta aqui que está aparecendo para você, e para quem olha, fala assim, ah, isso aqui deve ser uma estrela, né, e daí vem um nome, né, objeto quase, é, quase estelar, quase, isso é um quase, acontece que, quando a tecnologia, ela vai avançar, você tem isso, tá, aqui foi, uma manobra, né, dos astrônomos, envolveu aí, telescópios que estão, em vários cantos, do Palha da Terra, para poder, né, funcionarem como um único, um grande telescópio, né, e, e a ideia foi, foi bem legal, porque quando você, faz essa, esse link, entre os, os telescópios, você ganha em precisão, né, aqui você, linka, né, o Apex, que fica no Chile, você junta com o outro, que é SMA, que está no OVI, e SMT no Arizona. Qual que foi a técnica? Uma técnica, é uma, bem conhecida, principalmente, para quem já, começou a ver física, lá no Instituto Médio, interferometria, né, essa técnica, em particular, chama, se chama interferometria, de linha de base, muito longa, L, VLBI, já vem do inglês, ali, Very Long, Baseline, interferometry, a precisão é tão impressionante, que se você, está aqui em Manaus, e alguém, lá na Patagônia, está lendo um jornal, se você apontar esse telescópio, você consegue ler esse jornal, tranquilamente, então, o poder de resolução dele, é muito grande, ok? E aqui, do lado, você tem, aquele pontinho, que eu mostrei acima, olha o que é, né, aqui, você tem um quasar, a Batisar 3C, a do Gensh 29, e aqui, você tem, um zoom, dessa região aqui, e a resolução dele, feita pelo, EHTAN, ok? Mas, vamos entender um bocadinho melhor, isso aqui, como que se deu esse processo, como, até, como se fez, para chegar, até essa imagem, não é? Bom, aqui, você tem, o, a foto, a imagem, né, do primeiro, buraco negro, ok? Agora, vamos entender, como que, estão as coisas. Há um tempinho, atrás, a, esse, telescópio, e a, 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 né, que é, o telescópio do horizonte de vento, eles têm, aqui, você tem, uma, representação, mostrando os principais, então, a grande rede, né, e dentro dessa rede, você tem, a, faz sua veidura, né, você faz toda a veidura, monta o seu espectro, e aí, você vai reconstruir a imagem, nessa, reconhecer a imagem, olha só o que apareceu, ok? então, quando você faz, faz a junção de telescópios, esses são, na, na frequência de rádio, tá, rádio-telescópios, a, mas também, tem outros, os telescópios funcionam, tem telescópios funcionam em, outras bandas, tá bom? e quando você faz isso, você ganha em precisão, quando você ganha em precisão, você consegue ter acesso, e ali você começa a fazer ciência, você começa a estimar massa, distância, entre outras, propriedades físicas do objeto astronômico, com essa mesma ideia, com essa mesma ideia, que esse grupo usou no Quasar, que nós mostramos, no Quasar, que nós mostramos antes, a propósito, só um, só uma ressalva aqui, alguns, isso aqui é uma ilustração, lá, do, isso aqui é uma ilustração do buraco negro, lá, e aqui, essa, essa parte, mais, aqui em vermelho, mais escuro, lá, seria uma região mais estável, lá, ao passo que, a, essa parte aqui, seria o horizonte de vento, a região, não muito agradável, porque, você não tem como fugir, né, do, do poder de acreção, desse, buraco negro, ok, a, por um tempo atrás, um tempo, um bom tempo atrás, as pessoas falavam, assim, erroneamente, de que buraco negro não emite luz, ele só suga, nem a luz, seria capaz de fugir do campo gravídico, do buraco negro, no viagem disso aqui, ele tem uma massa enorme, né, ele é muito massivo, mas, no ambiente, né, a, 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 rádio-x, né, e, com esse, esses, sai, esses jatos, esse que eu consigo, na, que o telescópio consegue pegar, ele pode ler no, você pode pegar no rádio-x, no óptico, no infravermelho, ou até na banda de rádio, é por isso que, esses rádios e telescópios funcionam, é por isso que essa tecnologia funciona, ok, então você tem uma emissão, de, de radiação eletromagnética, e essa radiação eletromagnética, ela está a caminhar, né, pelo espaço, e você, uma vez que você acertou o alvo, né, você coloca o telescópio naquele alvo, você capta toda a radiação oriunda daquele, daquele objeto astronômico, ok, aqui um desenho, para simplificar o nosso, a sua técnica, né, então funciona basicamente assim, você tem aqui, tem dois rádio-telescópios, você sabe a distância entre eles, e aqui são as ondas, que estão a chegar a ele, você, aí você é um, é um pontinho simples, você faz a pontinha, sabe, o atraso, né, que o sinal chega de um para o outro, e você consegue assim, estimar, os dados do objeto em questão, aqui esse, que é até que usada tanto por Quasar, 3C, a 200C9, quanto por buraco negro, ok, o que eu mostrei agora há pouco. Bom, essas Quasares, eles são, esses descobertos, muito, mas muito massivos, né, e os buracos negros encontrados, também, são buracos supermassivos, quando eu falo isso, estamos a pensar em algo, em torno de um milhão, a um milhão de massas solares, ok. Agora ainda, sobre tecnologia, você reparou aqui que, são ondas, lá agora, vamos falar de tecnologia ainda, do século 21, e no ano passado, no ano passado, 2019, nós comemoramos 100 anos, do centenário da, teoria da relatividade geral, ok, teoria da relatividade geral, é devido a Einstein, e quando fala Einstein, certamente, a maioria das pessoas, lembra desse senhor aqui, Albert Einstein, ok, na verdade, na verdade, está aqui o artigo, lá embaixo, são dois autores, tá, a Mileva, e Albert Einstein, e, naquela época, não sei se é de conhecimento de vocês, mas, muitas, academias de ciência, consideravam a mulher, a mulher só poderia ser uma técnica, uma assistente, para o homem, ok, ela não poderia ser considerada uma cientista, coisas, infelizmente, aconteceu na história da ciência, e, esse senhor aqui, o Albert Einstein, ele tirou o nome da Mileva, do artigo, e colocou o artigo a ser publicado, sem o nome dela, ok, aí, lá no final da vida, ele, na biografia, ele revela que, quem realmente deu contribuição, na parte matemática, foi Mileva, e não eu, ok, então, assim, daí, nós colocamos, né, hoje, o entendimento das comunidades científicas, é que, a teoria da religião geral, ela, é Einstein, mas, é uma contribuição, desses senhores, né, tanto da Mileva, quanto do Albert, ok, e no que se refere, a essa comprovação, da teoria da religião, de novo, o Brasil está, no meio, porque, em 1909, esse, eclise poderia ser, dois lugares, estariam, seriam bons para vê-lo, em, em Príncipe, e em Sobral, lá, em Sobral, uma cidade anterior, no Ceará, Brasil, e uma equipa foi, da Príncipe, não teve como ver, o, o Eclipse lá, né, e outra equipa, veio para o Brasil, a equipa foi, para o Brasil, fez o único registro, que temos, e, esse registro, é, que, veio comprovar, a atividade geral, aí, você se pergunta, como que, eu vou, a ter certeza disso, como que eu vou, aplicar isso no dia a dia, né, o telemóvel, que você usa, para assistir essa palestra, para poder, a, a, ligar o GPS, enfim, essas tecnologias, tudo, tem a ver com, a atividade geral, satélites, correções de satélites, né, correções na áudio, órbitas, perturbações, enfim, tudo isso, tem a ver, então, esse, esse dado foi importante, ok? Vamos falar mais outro bocadinho, sobre, a outro ponto, que eu gostaria de, ressaltar para vocês, ok? Também, em 2009, nós comemoramos 50 anos, da missão Apolose, aquela mesma, que, levou os astronautas, até o sol lunar, não é? Isso, deu-se a 20 de julho, de 1909, né, e, muitos, que chamam, né, a ida do, do homem, acontece que, os Estados Unidos, não foi o único, a mandar, sonda, ou, a fazer alguma missão, lunar, aqui do, do canto, você tem a China, mais recentemente, em julho, 2019, portanto, nessa, nessa semana, né, fez, completou um aninho, que a China, mandou essa sonda aqui, Xangui, 4, né, e, essa imagem aqui, é o, Nasher, da Tera, vista da Lua, né, agora, como que, a China mudou essa imagem, para nós, de novo, vamos com tecnologia, Tera aqui, aqui está fora de escala, Tera, Lua, só que, da Lua, não tem como, o, a sonda, mandar, diretamente, o sinal, portanto, a China, colocou, um satélite aqui, orbitar, a proximidade, esse satélite aqui, Kekiau, ele, manda, o sinal, para a Terra, de novo, mais tecnologia, de novo, nós temos que, abrir mão, de, telescópios, sondas, teoria, da realidade geral, ok, a seguir, bom, agora, vamos para, para outra, outra descoberta, tá, então, estou a mostrar para você um leque de descobertas, e, estou a falar um bocadinho, das tecnologias, daqui a pouquinho, a apresentação já vai terminar, e, vamos abrir perguntas, ok, nesse slide aqui, você tem, aqui o gráfico, do brilho estelar relativo, né, então, o brilho relativo das estrelas, versus o dia de geoseração, e aqui, esse colorido, cada letra colorida aqui, significa o trânsito desses planetas, bom, o que aconteceu? Aconteceu que, esse telescópio espacial, Spitzer, ele descobriu, um, um sistema planetário, que tem, nada mais, nada menos, que sete planetas fosfosos, né, esses sete planetas fosfosos, eles estão ali, a orbitar, uma estrela ultra fria, né, que leva o nome, Trapsi 1, ok, por isso, o nome do sistema estelar, né, ah, bom, desses sete planetas, fosfosos, três deles, estariam na zona habitável, agora vamos lá, o que é zona habitável? Essa zona habitável, é, é uma, uma região, tal que, o planeta não é tão, muito quente, e nem, não, muito frio, ou seja, ele tem condições ideais, para, ah, de repente, ter água, no estado líquido, ok, então, existe a possibilidade, agora, temos que checar, se há, se existe ou não existe, água no estado líquido, né, se isso já é outra, etapa da pesquisa, bem, então, cada linha colorida aqui, ah, é de um planeta, ah, é, aqui, a ideia é o seguinte, tem o, a estrela, aí, quando o planeta, passa, a frente da, da estrela, isso nós chamamos, na astronomia de trânsito, ah, o brilho da estrela, cai, então, toda vez que o brilho, decai, você tem ali, um trânsito, né, aqui, esses pontinhos aqui, significa queda no brilho, ok, bom, outra coisinha, aqui do lado, você tem as órbitas, né, um layout das órbitas, desses, desses, planetas, a questão é que, essa, a técnica que, usada, permite, a nós, da astronomia, na astronomia, fazer o cálculo do tamanho dos planetas, ok, então, através dessa técnica, você pode encontrar o tamanho do planeta, você pode contar a distância, deles, até a estrela da mãe, que é a estrela da espedeira, qual que ele gira, a distância desses planetas, até a terra, né, até o sol, você pode calcular também a massa, a densidade, entre outras características físicas desse sistema, ok, então, e toda a ideia, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas como que os astrônomos sabem o tamanho do planeta, a massa do planeta, a densidade, se eles não foram lá, através dessa técnica, ok, aliás, se você tiver, com a compulsão química, se você tiver, o comprimento de onda, você sabe a temperatura, você sabe a temperatura, você sabe a temperatura, você sabe a temperatura, aí você consegue calcular outras propriedades físicas inerentes ao sistema bom aquele planetinha que eu mostrei para vocês o K2-18b ele nos cálculos descobre que ele está em distâncias de 160 trilhões de milhas da Terra e aqui é uma recuperação você está em a 13 bilhões 13 milhões de milhas tem o que foi que a Void 1 Mercuril você tem aqui o sistema solar que está a 9 bilhões de milhas a Alpha Centauri que é a estrela mais próxima está a 25 trilhões de milhas o sistema TRAPPIST que eu mostrei para vocês agora há pouco 229 trilhões de milhas e aquele planetinha 660 ok? bom, agora a característica desse planeta comparado com a Terra lembrar que o K2-18b ele está na zona habitálica então quando formos a fundo nessa pesquisa ele possui 8 vezes a massa da Terra ok? e ele está a 110 anos-luz da Terra o que significa isso? significa que a luz gastaria 110 anos para chegar até ela ok? se você tivesse uma nave que percorresse a velocidade da luz então gastaria aí 110 anos para chegar lá e quem descobriu foi esse o Terração Espacial Kepler ok? bom, aqui já é o essa parte verde aqui é a região a zona habitável ok? então o 10-8b está aqui bem na zona habitável que levanta mais ainda a hipótese de ter características bem próximas com a da Terra não é? comparando ele com a Terra à direita o K2-18b a Terra à esquerda e através do estudo espectro você está ainda com a zooquímica do planeta você tem hidrogênio hélio e oxigênio detalhe hidrogênio e oxigênio e isso levanta a forte aspecto de poder ter água líquida naquele planeta ok? eu falei muito sobre os planetas falando sobre interfilometria mas agora vamos falar dos equipamentos que a astronomia usa para isso aqui eu coloquei dois um é o ALMA que fica no Chile são 66 antenas das quais 54 tem 12 metros de diâmetro e as outras tem 7 e outro é o TRAPS já é o telescópio os robóticos ok? eles tem a geração belga e o sul fica no Chile e o equipamento norte fica em Marrocos ok? aqui nem todos os telescópios tem telescópios que tem interferometria e espectroscopia outros não outros só tem interferômetro e outros só espectrómetro ok? por exemplo esse aqui ele já é um desenho japonês ele já tem aqui um espectrômetro embutido mas ele também faz varredura em raio-x esse raio-x nós formamos raio-x embaldo ok? raio-x gama e raio-x duros ok? são frequências diferentes de radiação e falar em fotometria quando você pega a esquerda ou a direita você tem um fotômetro espacial da missão Kepler o fotômetro está aqui então essa sonda ela capta essa radiação e vai processar essa técnica de fotometria nada mais é que você fazer a medida do fluxo ou seja a intensidade da radiação eletromagnética de um objeto estuômico e quando a fotometria é sobre larga as faixas de comem de ontem realizando também a distribuição espectral estamos no nome de espectrofotometria tendo a leitura como falei para vocês da temperatura dos índices de cores que você tem três fios ultravioleta azul e verde você tendo todas essas informações aqui você consegue saber o tamanho o raio da estrela você consegue saber também as cores da estrela por isso que nós temos quando uma estrela descoberta nós sabemos se você olhar o espectro você sabe a cor se você olhar a temperatura você sabe a tem como você através de uma propriedade física você ilizia as outras ok aqui você nota que o sol é uma estrela ligeiramente embrulada laranja e você vê que cílios branca a belatrix azul a beta o góis o mucivante vermelha enfim aí você vai no diagrama aérea e distribui isso agora eu falei de um bocadinho de astronomia estelar vamos falar um bocadinho sobre galáxica o foco dos estudos quando você lida com a espectroscopia é analisar o espectro então espectroscopia medida do espectro da radiação quando eu falo espectro significa todo o espectro incluindo o visível ok a espectroscopia ela permite você analisar aqui tem um cluster de perceus e você tem aqui faixas por exemplo magnésio manganês ferro cromo níquel você tem as as linhas características de cada elemento químico e com isso você sabe a composição química a idade a distância a luminosidade a taxa de perda de massa entre outras características se você juntar essa técnica com o efeito duplo por exemplo você consegue achar os buracos negros e os planetas que é o que eu mostrei para vocês agora há pouco ou seja lá no começo eu mostrei para vocês o quaser eu mostrei para vocês o buraco negro eu falei de teoria e se você não está com o efeito duplo lembrando que o efeito duplo a gente coloca uma posição relativística ali você consegue achar tudo isso e já estamos a fechar essa explanação você tem recentemente a sonda apelidada de Parca 2019 que foi explorar o sol como você avalia o sol daqui na data você percebe uma temperatura por volta de 5500 graus de celsius da superfície solar quando a sonda Parca chegou próximo 24 milhas de milhas do sol ela percebeu que a coroa solar misteriosamente estava a um milhão de graus celsius ou seja alguma coisa não bateu e esse problema está aberto porque não sabemos ainda estamos a tentar entender isso aqui outra outra desprezada as partículas do vento solar parece sofrerem jatos explosivos esses jatos eles seriam capazes de dar um acréscimo na velocidade de cerca de 500 mil quilômetros por hora ou seja a velocidade aumentaria por esse valor que é algo interessante é que em alguns segundos esse vento solar ele estabilizaria e voltaria no normalidade então o sol ele apresentaria essas características e para poder estudar avançar nesse estudo solar na astronomia solar são usados vários filtros todas essas figuras aqui à sua direita são o mesmo solo ok e cada filtro exige um complemento de onda específico e me dá uma informação específica conforme eu queira ver então ele permite uma visão detalhada aqui na imagem mais ampliada você tem vários filtros usados para relatar o mesmo sol e ali você consegue ver mais solar você consegue ver o campo magnético você consegue ver características bem específicas do sol bom considerações finais como vocês viram a astronomia moderna ela está intimamente ligada com o avanço dos telescópios quanto mais potentes mais condições nós temos de descobrir mais coisas ok bom agora antigamente nós preocupávamos com o sistema solar preocupávamos com objetos próximos e agora não além de preocupar com objetos solar nós preocupamos também com os reláxias os sistemas planetários então o nosso objeto de estudo mudou ampliou aí agora precisamos de um esforço maior para poder compreender tudo isso não só compreender como o sistema solar foi montado como são as estrelas como elas evoluem os outros planetas se existe esse planeta comparado ao nosso e vamos fazer todo esse processo a astronótica é a grande aliada da astronomia muitas descobertas de astronomia estão intimamente ligadas com missões espaciais o Brasil tem inúmeros talentos na astronomia como eu citei para vocês o Felipe Andrada ok e temos que olhar com carinho para esses talentos caso contrário iremos por eles por exterior o Brasil aos poucos está articular existe um acordo que o Brasil tem com China em princípio esse acordo é com satélites satélites em ordem baixa mas futuramente o Brasil sinalizou a intenção de fazer missões espaciais talvez uma missão lunar uma sonda brasileira o que significaria que esses jovens talentos você poderia projetar aí de repente você poderia projetar uma sonda imagina o Brasil mandar uma sonda à Lua ou à Marte isso pode acontecer em interesse do Brasil em parceria com a China ok enfim a astronomia tem muito campo a ser investigado e por isso jovens vocês estão a nos acompanhar a ciência precisa de você se você pretende ir para a astronomia seja bem-vindo agradecimento gostaria de agradecer a cada um desses parceiros que estão sempre conosco nosso muito obrigado a você por ter acompanhado aqui o NEPO nas redes sociais você que não conhecia a astronomia do Amazonas que queira acompanhar um bocadinho siga-nos lá nas redes sociais estamos por aí agora eu vou passar a palavra com vocês às perguntas obrigado agradeço Obrigado. Oi, Thaís. A Thaís está a perguntar o seguinte. Ouvir dizer que o que chamamos de estrelas são galáxias. Você vê o dado? Olha, depende para onde você olha. Ok? Nem todos os pontinhos que você vê no céu são estrelas. Então, tem... Boa parte dos pontinhos que você vê no céu são estrelas. Mas, alguns pontinhos, como você viu lá na imagem... Vou voltar aqui para você. Lá no começo... Eu mostrei uma imagem bem legalzinha para você. Está vendo esse pontinho aqui? Nem todos os pontinhos aí são estrelas. Na verdade, por isso o nome é quasar. Ali é um quasar, ou seja, é um objeto passivo que tem um braço negro dentro dele. Ok? Então, nem tudo que você vê é estrelas. Você tem que checar. Por isso o trabalho do Dr. Eduardo Corrani e do Felipe Andrade. Você checa. Você trabalha aquela área. Varre em diferentes companhias de ondas. Raio-x, você varre no óptico, no infravermelho, ultravioleta. E aí você vai descobrindo as estruturas astronômicas que tem ali. E separa o que é estrela, o que é bomberado, o que são galáxias e vai separar dos objetos. Está bom? Obrigada. Carolina Pereira Silva. Deve ser muito difícil cursar Astrologia, mas para quem ama é mais fácil, prático. Olha, aqui no Brasil existe curso de Astronomia. Astronomia é a medida dos astros. Para quem ama é super legal. Para quem ama é super legal. E, assim, quando você gosta mesmo de uma área, quando você se identifica, então não tem muita dificuldade, não é? Agora, claro, cada curso tem o... Cada curso tem, assim, o... Algumas coisinhas que você tem que fazer, não é? A da astronomia, por exemplo, você vai depender de telescópios potentes. Você vai depender de comutadores potentes. Você vai depender de uma série de fatores. E, em particular, nessa palestra, nós destacamos o fator tecnológico. Ok? Outro ponto interessante na sua pergunta é que você tem... Você tem o seguinte. Se você colocar muitos satélites ao redor da Terra, você polui o céu. Isso dificulta a observação astronômica. Está bom? Obrigado. Taís Andrade, ouvi dizer que o que chamamos de Estrelas São Galáxias... Essa já respondemos, não é? Já respondemos, tá, Taís? Muito obrigado. Felipe Saraiva. Já você tem conhecimento de algum buraco negro no sistema solar? Há risco da Terra se encontrar com algum? Olha, vamos com calma. Tem muitas perguntas aí, mas obrigado, tá, Felipe? Bom, primeira coisa. No nosso sistema solar não tem... A única estrela que tem no sistema solar é o Sol. O Sol não tem massa para se tornar um buraco negro. Entretanto, nas proximidades, o sistema solar está dentro da Via Láctea. Dentro da Via Láctea você tem, sim, um buraco negro, ok? E a Terra pode colidir com um? Bom, acontece que a Via Láctea está indo em colisão com Andrômeda, ok? E se essa colisão acontecer, então você vai ter a junção dos buracos negros, gerando um buraco negro mais massivo ainda. Eu tenho comigo que a Terra será antes engolida pelo Sol, que vai se expandir, e ele vai engolir os três primeiros planetas, tá bom? Obrigado. Patrícia, para quem tem interesse em entrar para a área de astronomia, por onde devo começar? Alguma dica? Sim, eu tenho uma dica, sim. Muito obrigado pela pergunta, olha só. Se você pretende cursar astronomia, primeira coisa que eu recomendo a você, duas leituras. Esse livro aqui, ó, Rodrigo Dias Tárcia, Astronomia Fundamental, ok? Ele vai falar muito sobre a astrometria. E esse livro aqui, esse livro aqui, Astronomia e Astrofísica, ok? Inclusive esse aqui, você encontra o PDF dele na internet, ok? Esse é o começo. Em termos de graduação, para quem quer seguir astronomia, se mora no Rio de Janeiro, você tem Valongo, você tem o Sator Nacional, você tem os planetários da Gávea, você tem o São Paulo, você tem o IAG da USP, o INPE, o ITA. Se você mora fora da região, se você mora em Minas, você tem o LMA, você tem a UFMG, a Federal de Rio de Janeiro de Fora. Você, se você mora fora do Sudeste, aí você tem, em Porto Alegre, você tem a Federal de Rio Grande do Sul. Se você está no Nordeste, tem Paraíba, Ceará. E se você está no Norte, tem o NEPA. Essas são as opções que você tem, que eu me lembro. Mas tem mais, tá bom? Lucas Pereira, tem algum curso de especialização em Astronomia no Brasil? Olha, que eu me lembre agora, só em dois lugares. No IAG, na USP e no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul. Se você mora fora da região, se você mora aqui, você tem uma UFMG, a Federal de Rio Grande do Sul, na UFMG, a Federal de Rio Grande do Sul. Olha, uma coisa que eu gostaria de ressaltar com vocês é o seguinte. A astronomia brasileira evoluiu muito, mas mesmo assim, ela ainda continua sendo pontual. Por quê? Porque quando as pessoas se interessam para astronomia, muitas pessoas, a maior parte dessas, 90%, fazem curso de física. Então, hoje nós temos no Brasil muitos astrônomos que têm formação em física. Ok? Física e astronomia são áreas que se tangenciam, mas são áreas diferentes. Tem astrônomos que são oriundos das humanas. Tem astrônomos que são oriundos das biológicas. E tem astrônomos que são oriundos das exatas. Ok? Por exemplo, astrobiologia. Tem biólogos excelentes que trabalham em astrobiologia. Né? A astroquímica. Tem químicos excelentes que fazem essa parte. Astrofísica. Pode ser um físico, mas pode ser também um matemático, um engenheiro. Né? Então, assim, nós temos que ter em mente que nem sempre a área da sua formação vai ser a área da sua atuação. O que significa isto? Você pode, sim, atuar na astronomia independente da sua graduação. Né? Por isso, o NEPA, como mostrei no começo, ele tem todas as áreas. Né? E quando eu falo todas as áreas, todas as áreas mesmo. Você tem a empoderamento feminino. É importante que o Brasil, enquanto ciência, entenda que nós temos que encorajar nossas mulheres a participarem das ciências. Temos cientistas mulheres brilhantes. Ok? Da mesma maneira que temos cientistas homens brilhantes. A astrogeologia está em franca expansão. Falar sobre a astrogeologia seria outra palestra. Ok? Por que ir à Lua novamente? Por que ir à Marte? Por que visitar alguns satélites naturais de alguns outros planetas vizinhos? O que está por trás disso? Mineração. Ou seja, poder extrair minério. Isso são ganhos. Quando você coloca no papel, é um retorno de trilhões de dólares. Ok? É muito dinheiro. Então, a astrogeologia está a ser explorada também. A astropedagogia já é outro canto. É isso aí, ensino. Como você coloca a... Inserir a criança na ciência. Ok? A astrolinguagem. Como os povos mais diversas culturas. Aqui no Amazonas, nós temos os povos Sataremoé. Nós temos Hiscariana. Entre outros. Como eles fazem a leitura do mundo. Como eles entendem esse universo. Então, a astrolinguagem traz isso. Quer dizer, é a astronomia. Só que é voltado para a área de humanas. Ok? A astrobiologia. É a questão que você junta biologia, junta astronomia. E você vai ver como a vida surge, desenvolve. E se espalha pelo universo. Astrohistória. Uma área excelente. Tem muitos astrônomos que são oriundos da história. Vocês checaram como a astronomia é uma das ciências mais antigas que tem. Ok? Então, você checar o como, o porquê, o onde. Então, tem muitos aspectos que você tem que checar. Astrofilosofia. Desde que o homem se entende por gente. Ele olha para o céu. E ele vê o sol e não consegue entender. Ele vê a lua e não consegue entender. Ele vê o céu estrelado e não consegue entender. E aí ele pensa. Bom, o que é isso? O modelo de Tera. A Tera, qual o formato que ela é? Como que ela é? Tem fim? Não tem fim? O que é finito? O que é infinito? Só para você ter ideia do que foi chegar até a lua. Do que é ir para Marte depois da lua. A missão da lua. Ainda tivemos, antes disso. Mercúrio. Marte. Você tem, temos ainda, Vênus. Júpiter. Conseguimos chegar a Plutão. E aí, toda aquela rebeldia de muitos que gostam de Plutão. Plutão foi reclassicado. Então, tem muita coisa aí para você analisar. Então, a astroquímica, que é a composição desses planetas. Entender o que é um planeta gasoso, o que é um planeta telúrico, rochoso. A astroquímica, que é uma parte mais de você ir e lidar com inclusão social. Tem uma comunidade surda e uma comunidade não surda. É interessante que eles possam ter acesso aos termos técnicos. Por exemplo, vai ter eclipse. Como que comunicar com a comunidade surda. Como que o aluno surdo pode se expressar ao professor, aos seus colegas. Isso é importantíssimo. Astrofísica, que é a física e a astronomia unidas para poder entender um objeto astronômico. A astronomia afro-brasileira. Isso é muito interessante, porque aqui no Brasil, nós temos... O Brasil tem contribuições de vários povos. Um deles é de origem africana. E como que esses conhecimentos, que esses povos que vieram para cá, deram, acrescentaram ao Brasil. É muito interessantíssimo essa área. A astroendista é o nosso forte aqui no Amazonas. Temos... O Amazonas, ele tem uma riqueza muito grande. E os nossos povos indígenas têm uma sabedoria enorme. Ok? E a astroendista é a crise. E a astro-matemática, que junta a matemática, que é uma ciência, com a astronomia, que é outra ciência. E nós usamos essas duas ciências para poder tentar entender matematicamente. Agora sim, o modelo matemático. E nós podemos fazer algumas previsões do que pode acontecer. Uma delas, recentemente, nós tivemos o dia da astroide. E ali você pode, objetos próximos, você pode calcular a trajetória desses mil objetos próximos da Terra. E você, sabendo a trajetória dele, você pode se precaver de uma possível colisão. A propósito, vocês perguntaram aqui, para quem está no Amazonas, em 2021, o NEPA vai inaugurar em Parintins, que é onde eu estou, a nossa estação de observação de objetos próximos. Então, teremos uma estação aqui em Parintins. Isso é muito legal, porque todas as estações que tem no Brasil estão centradas no centro-oeste, uma parte no nordeste e outra no sul. Não temos no norte. Então, vamos ter um bocadinho mais para o norte. Ok? Mas, assim, a astronomia não se resume à astrofísica. Claro. Devido ao Hawking, devido a Newton, muitos professores, até mesmo de física, eles passam a ideia de que a astronomia se resume à astrofísica. Claro, é uma astrofísica, é charmosa, é algo que realmente nos agrada. Só que a astronomia não se resume à só astrofísica. Tem outros ramos, tá? Ok? Mas é isso. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pelo bate-papo. Eu fico muito, muito feliz de partilhar esses conhecimentos com vocês. Eu confesso a vocês, eu queria colocar muitas outras descobertas, queria colocar muitos outros equipamentos, mas o nosso tempo ficaria escasso. Ok? Então, em outra oportunidade, eu espero trazer aí para vocês muito mais coisas, tá? Um abração a todos vocês. Muito obrigado. Continue aqui conosco, que é o Pusparo e segue, o Campfire Brasil segue e tem um monte de palestra, um monte de novidades para vocês, tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.